sempre em nome de Everton designer, Boris designer, site Melody Brasil, site Melody Pará, site Melody Belém, top das aparelhagens e canal Master CDs no YouTube. Amiga sem miséria, muito obrigado a cada um de vocês. A nossa resenha aqui realmente tá um espetáculo, legal, tá curtindo demais. E a gente vai gravar também o ZNN marcando pra ficar bem estranha na memória hoje. E a primeira! Foi numa noite linda de luar. Cem por cento custisão, assim. Você estava tão só ou não. Oferece pra ela, vai, vai. Alô, família terça! E ao me aproximar. E as lágrimas. Lágrimas em seu olhar. Tudo pra ela, vai. Com bolagem. Ai, que piagem, meu parceiro Nicolau, o sapaqueiro, todo mundo reunir. Amigos que vieram de Santo Antônio. Obrigado, você! O amor que eu sempre vi. O quê? Me faz feliz e mais. E me esquece. Me luta. Toma, marcante! Mais um CD, pai, que piaga em Santo Antônio. Eu sei que não. E a história! Nossa história. Canta, bebê. De amor, eu sei. Não acabou. Muito obrigado também, meu parceiro. O Tonico. O meu parceiro é Gilson. Alô, e vou. Alô, Fábio. Você, o Saracura também. Te dá, Saracu, o seco! Falou! A equipe desce, o lado direito, o papilha tece, o navio. O meu coração. E no coração, no coração! Não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tentou sim Fiquei com medo e fugi Preparar na cena do seco em junho A gente tá chegando por lá, hein? Te amo de verdade Lá no Fó, a soma, galera! Minha cara metade É você O teu amor Jovem na cena Ultrapassou o limite Fala, Damiro, você vai falar por lá Só quem sabe cana Cana, cana Porque eu te amo Alma gêmea é você, ela, hein? Minha alma gêmea Toma, bebê! Parece que você saiu de um sonho Desce uma vez Você parece até fiel Chegou, chegando, a carinha é minha Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão Salvação! Meu herói Chegou pra me salvar da solidão O que que eu vou fazer? Alto ausice Meu parceiro Fábio F10 O cara que dá as marcantes de curuçada comigo Ele gosta! Meu herói As flores não estão mais artificiais Ainda brilham mais Feito um clipe Daqui a pouquinho tem mais Móntico Volta o filme Me deixa sonhar Tão sonhar Tão sonhar O Fábio F10 Não chega rapidinho Até a gente acontecer Tão sonhar 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 Amigo particular Zé Luiz Na equipe 100% Corpo 100, Coringara Peço Fala Zé Luiz Hora de você beber É verdade O Dino Safadino Afonso O Samuel tá 150 também 150 do Minas Como é que tá o seu coração? Coração, vai Matizou aí a mina safada Pra o que? As menores Maestro DJ Valdo Alves Dale, dale, dale Dale, maestro DJ Valdo Alves Equipe sem miséria Sucesso absoluto em qualquer lugar Eu tomo no filme Amigo Cid também O rei do carangueiro Eu tirei o meu Inclusive ele trouxe uma saca de dinheiro pra gastar hoje aqui, meu irmão Eu quero saber que não tem hora pra chegar em casa aí, joga o bracinho pra cima aí, gente Quem tá afim de amanecer? Quem tá afim de rock doido aí? Meu Deus, por que ela? Coração Sebastião Itaquera, canta comigo à distância! A distância, me faz gritar Sassá! Tá aí, não! Família Térsia, não sei o que! Eu tô pensando em... O apoio do Valdo! Sempre no apoio! Que saudade! O destino! Foi rebelde! O quê? Eu vou você pra longe Ivaldo um cem por cento, eu gosto disso! Ivaldo! Joga a mão pra cima e bate na palma da mão! Na palma da mão! Na palma da mão! Vai lá! O bonequinho da equipe Águia também, ó! O bonequinho do meu! O coração, o coração vai! Devolva o meu coração! Toma! Ele tá cansado de sofrer por você! Pra que tanta ilusão? Muita ilusão! Se o que eu mais quero não vai... Família cem por cento, curtição! O quê? Oh, baby, não faz assim! Eu te quero muito a por mim! Oh, baby, não me deixa só! Venha um pouco de mal! Toma! Toma! Meu bem me diz o que fazer! Eu só penso em você do meu lado! Você o quê? Você é meu doce pecado! Partido! Partido! Toma! Toma! O cheiro que eu para consagro ao vivo, ao vivo, ao vivo! Primeiro que eu quero, para tremer! Treme! 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 Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo! Vai tremendo! Mar celebrada! Jogou a mão para cima e bota! Dá palma na mão, dá palma na mão! É que tem sem miséria Vigésimo pacote de cerveja, meu irmão Uma loucura em São Sebastião e Itaqueró Esse som é muito louco, diferente, é animal A batida é envolvente, é especial Vem que a festa é nova, o som é quente, é pura emoção É o atração que te pula detonando, vai, vai E a vinte de novembro, no Barco Benedito A batida é enorme, tem o rock do Josimar Júlio Lange, Moisés considerado Música reta, velha e na safada Amadeu Coração, detonando o coração Detonando o coração Detonando o coração Bora no pitbull Gatinho lindo é o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou e por esse doente O comandante e o Ricardo Paulo, também o Rainho Marqueiro Sem por cento gostosão Lindo é o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou e por esse doente é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo, vem, 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 vem Vem no batidão, vem Toma o batidão, toma o batidão Joga a mão pra cima e bate, bate, bate na palma Pode na palma É muita boa Vai Que tempo, amor Pra você E foi assim que começou Nossa história de amor Vigador A equipe que dá um show também Pude perceber Pude perceber Que é ótimo Que me ensine fez meu corpo Estrela Eu acho que vou Me apaixonar Eu duvido você não lembrar Vem, 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 vem Um giro na história Oi, que piada Oi Prazer em te conhecer Meu nome é Paula Não vai esquecer Eu Nasci Pra te dar prazer Eu sou bem safadinha Pode crer Se Você Quiser me encontrar Só liga pra A família T.S. aqui comigo No apoio também Tá muito show É que a gente pode relaxar 15 de janeiro Tem carreta Treme, treme É a festa aí De São Sebastião De Itaqueré O Paulo Luís O Rian Família 100% Curtição no apoio O maior som do mundo Tá chegando Joga a mão pra cima E bate E bate Na palma da mão Inclusive agora O giro na história Aqui de São Sebastião Primeira vez que eu vim aqui Foi com essa aparelhagem O Paulo Cinema É o Paulo Cinema Te peço teu perdão Não me diga não Eu só quero teu carinho Teu amor Teu coração Se te peço por favor Foi no tempo do Inter Sônia e Coração Polina Eu sou maluquinha por você Tu Caça a farra de Nenideu também Acabando enxergar Todo mundo do mês Eu sou maluquinha por você Tu Tu Fala mulher Eu sou taradinha Miguelzinho do planeta show Também lá em São Tomé Meu dinheiro preferido Bora Miguel Bora bebê Os paraense Mil graus Não se cuida Cansei de esperar Te chamo pra dançar Te dou em uma beijoca Você vai ter que me amar Te conduzo O Paulo lembre Versão de Curuçá O rapper é tão bom DJ Queen e DJ Márcio É como Tudo porquê mulher Tudo porquê Eu sou maluquinha Passa uma vez Tudo porquê Zé Luiz Sem você não Campo seco Ligar a peço Eu tenho você tudo porquê Eu sou paradinha Explodir Vai, vai, vai Joga a mão pra cima E dá missão Sol, 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 sol Vai, vai, vai O time paraíso Esporte no nome da menina Eu não sei do professor São Estrela que brilha em São Todo mundo gosta Sucesso Família 100% Condição Foi de machão Desculpas amor Eu vou acabar O que você fez Não vou suportar Você estragou O nosso romance Foi uma is Vai no Rubião E nós não rolou No Rubião Onde tudo começou, Paulo Onde tudo começou 100% Onde tudo começou O Jumar é quem tocou A canção do Mais uma vez Zé Vaquero O Nave do Sul Onde tudo começou O Jumar é quem tocou Vai ficar resistendo Na memória Na história Maestro DJ Valdo Alves Equipe Águia de Santo Antônio Família 100% Curtição Equipe Sem Miséria Voar Voar Além do infinito Com o H de fogo Bora, Sassá, você também é Tainara Sempre ao teu lado Sempre teve fogo Voar Além do infinito Com o H de fogo Sempre ao teu lado Atenção, Douglas Compareça com o Joe Rapidinho Alô, atenção, Douglas Que a chave da moto Tá aí no bar Atenção, Douglas Em breve Tem o Maestro Valdo Alves No Mega Pressão Fluxo De São Miguel Veja que fogo vai voar Onde de junho O sucesso do meu parar E com a metralhadura Fazendo o povo agitar Voa, 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 voa Voa, voa O empresário também Do Caranguejo Que era peço O infinito Com o H de fogo Sempre ao teu lado Sempre teve fogo Voa, 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 voa Além do infinito Eu me gosto Com o H de fogo Sempre ao teu lado Prestão do Belém Tá virado o ano O som são o Mega Pressão Boa Aventura Vou voar Voa, 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 voa Voa, 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 voa Para mais uma Rubi na vida e o som Mas a pedra vem pra cá Rubi na vida e o som Mas a pedra vem pra cá Chega de pedir mais uma chance Procure outro lance Comendo paraíso e peso Muito obrigado A cada um e vocês também Amigo de Nazaré do céu Eu pensei que tava certo E vou lidar E suas saídinhas Tão de beijo mar Eu vou ser toda safadinha Se fingindo de mocinha Com dinheiro considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser Sou dozela, sou mulher DJ Açaiar que faz a onda diferente E DJ Juninho Moreno Me estremece com pegada envolvente Eu vi que tava certo E vou lidar E suas saídinhas Tão de beijo mar Eu vou ser toda safadinha Se fingindo de mocinha Com dinheiro considerado a detonar E as machucantes 100% cortisão Sala 18 de dezembro O quarto rock do Ronaldo também O baixo do Davis chegando O chulo também com o Moisés Jornalite e Vitor Mix Quadra do Marítimo No quarenta do Mocoque O mega pressão Me perdoa Me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Renanzinho 100% Com o seu barrenão Para beber Eu te peço Esquece o que passou Só porque eu te quero Eu te amo Me perdoa Vai, vai, vai Me perdoa Me perdoa Perdoa O histórico A moçada que vem de Coracê também Curtindo demais O Loja Guimelão Sempre no apoio 30 de outubro também Festa do Inter Sabe por que eu voltei? Não tinha como Viver na solidão Sem você Me aceitir de novo Junta pra ela Vai, vai, vai O meu amor Vou te dar Vai ser pra ser Toda família pressão Fluxo Sempre no apoio Até a lua Eu vou buscar Pra te dar de presente Galera que sempre apoia a carreira Do Marcio E também Menina safada Vem aqui Então vem pra San Sebastião Vem amar Só quem sabe cansa aí Agora Eu sou o GDK Eu sou o GDK Eu sou o GDK E o que? E pra ser Dá-lhe maestro DJ Bando Alves Agora Essa aqui Nicole Será que vai rolar Em Santo Antônio? Equipe Águia de Santo Antônio Você que trouxe o seu amor Dá uma forra pra ela agora Vai Isso Fala pra ela agora Senhor Fala pra ela desse jeito Eu me apaixonei E você não percebeu Eu me apaixonei E você não percebeu Bora maestro Tem gente que chora Quando escuta essa música Fala mulher Fala Eu quero mais Um pouco mais O que você quer minha filha Depois do amor Fala pra mim Quero um carinho Um abraço Me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Maestro Maestro DJ E Paulo Você não vê Não consegue Joana C.D.S. De Maracanã Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dadas Caminhar na rua Então vem Vem Não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor Faz isso Sem miséria Eu preciso de carinho E atenção Já foi mais Família 100% Curtição O DJ referência No Pará DJ Valdo Alves O grande maestro De Curuçá Só que lembra Por onde eu vou Eu Sem você Não aguento mais Beber Nicolau Vai amigo A noite cai Sem você Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Uma melhor que a outra Eu duvido você Não tomar uma hora Joga a mão pra cima E bate na palma Bate na palma E o leque do melody E DJ Brasil É o Quem sabe canta Olha eu sei que tá difícil Tá difícil Dá certo Mas é tempo pra tudo Tudo E depois Depois Que a chuva O sol O sol Tá ruim A esperança Te espera Corra Pegue na mão dela Não te Você é melhor em Fortalezinha Você sentado com ela Na beira da praia É Tipo assim Ó Veja no mar O pescado Pão só Pão só Não deu Agora a gente vai beber Nicolau O fato queria né Veja no mar O pescado Música certa Na hora certa É que me fica No brindado Do 40 No bocão Que dança Eu falei pra você Três Dois Agora Amar É admirar Com o coração Essa é a visão De alguém Que ama Duvidas Não sobrepõe A paixão Dá um pouco Tensão Amigo camarão Assistam E os fechadores De Nazaré Do Seco Obrigado Toda comitiva Viu Nenhuma grama De medude Quem sabe Canta essa música Aqui Não vai na cerveja Pra ficar bonito Pra ficar no CD De hoje Você Bora cantar Bora cantar Você me chama Tô pronto O boneco Belé Também Do açaí Do Benedito Do apei Já no décimo Quarto Paragote Só vocês Vai Tem o que? Tem as estrelas Vocês tão demais Vocês tão demais Bora que é muita Pomba Nicolás As principais Tocando pra maçã Equipe sem miséria E a família Aqui no meu lado Bem frente a frente Família 100% Curtição Hoje é noite Hoje é noite As estrelas Dia 19 Aniversário Do Raimundo Vai ser muita Pomba Robson Da família Se miséria Ele é a sua primeira Dama Bambana A Berenha É demais Não tenho como Conter Fala pra ela senhor Fala pra ela senhor Talvez seja cedo Para te dizer Que a noite eu O Bel do Natal Olha o São Miguel O Antônio também Seguindo no martes O oficial Então preste até E também Também na safada Eu fui primeira Mã Canta você Prometo Tentar ser o melhor Do mundo Me apaixonar A cada beijo Já passei no bimbigo Do comercial São Miguel Tamara Comigo Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto Sorriso Verás no nosso Casamento O quanto eu vou Me dedicar Equipe sem miséria Já no Trinta pacote De gelar Bora Vintinho da equipe Águia E o Bruninho Também Da nova geração Da família Águia Equipe Águia De Santo Antônio De Magalhães Barata É o maestro Namérico Falei contigo E eu assumo Tu foi embora E eu Mas ficou tanto amor Estou meio sem panos Eu preciso ouvir Aí bateu aquela saudade dela Né gente Eu senti que ainda me quer Vê essa uma música top Que tem que estar no celular de hoje Isso aqui Todos falam de ti E como eu fui um bobo E te perdi por tão pouco André Migs Pra bendina popular Canta mulher Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade 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 Amor Onde tu estás Preciso Agora Fidesz Com muito amor e carinho Fábio Fidesz Fala Andresa Pinheiro Essa é top demais Saudade Amor Mais uma Família 100% Curtição As principais Simplesmente as melhores Oferece pro teu amor Amor Eu agradeço o senhor De todo o meu coração É muito amor Feste o meu sofrimento Em cada um O Sassá Taiana também Que me desce E quando tudo era escuro Teu top Paulo César é o nome dele Junto com o Net O Lucas, Ana Paula O Aline O Leandro, Simone E o Gabriel A Gabriele também Eu não sabia que os anjos Desciam Até o dia Sassá e Taiana Te conheci Taiana E todos aqueles Que me diziam Que o amor não existe Hoje me vem Fala pra ela Fala Fala pra ela Apaga tudo pra mim Vocês tudo escurinho Pra mim Meu universo contigo Até ao fim Apaga tudo Produção Rivaldo também Tá na área Bora pro giro Que o Paracons Segura Bora Primeiro E cola Tá tudo no escuro Produção Quero saber Que não tem hora Pra chegar em casa Joga o bracinho Pra cima Bate na palma Da mão Na palma Da mão Joga esse bracinho Lá em cima E dá de sal 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 Joga a mão Pra cima Eu vou no rei Vocês vão no rol Eu vou no rei Vocês vão no rol Ei 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 Acende tudo Minha produção Tá uma loucura Aqui Vou te contar Esse gente vai beber Até de manhã Ainda tem o Moisés Com o seu choro Aqui a boquinha É a melhor Sinto saudades Do que a gente não Sebaixenta mil Tiago Filhos Eu só queria uma chance Pra te provar Que eu vou te fazer feliz Nem que seja Só por uma noite Eu vou Realizar Os teus pensamentos Impul Canta pra ela Sinto Por esse louco amor Não pago Não pago o preço O que for Mas se você Quiser seu prazer Eu não quero nem Eu não quero nem saber O que vai acontecer Que resina é essa Em sem miséria O cara curte O cara pira O cabeção O cara bebe Trazendo o maestro Pela primeira vez Na resina sem miséria Chegamos em São Sebastião Mais uma vez É pressão É curtição É emoção É o maestro DJ Valdo Alves De Curuçá Em ação Aqui sua festa É completa Pressão Curtição E emoção Bora 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 Vai Não pode faltar nada Hoje 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 Você é meu sol Você me seduz Você me aquece De baixo Do teu lençol Isso é muito bom Isso é bom demais A noite O amigo Tonico Também O Edielson O Fábio Também Toda a galera Os amigos de Nazaré do Seco Estão em peso A gente Fala pra ela Fala pra ela Fala pra ela Fala 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 Eu canto pra você Eu vivo pra você E agora? Agora somos o sol Reino sua cora Fala o César que vai a loucura, ele gosta muito, bicho Tudo aconteceu Mas só o sonho acordou Os irmãos, o Tédio, o Marcelo, o Ricardo O Ronaldo, também o Igor O Gordinho, o Felipe, da equipe Sem Miséra Os sonhos de amor Trinta pacotes de gelada rolando Sonho com você Resenha Sem Miséra Me dê de sonho com você O DJ Referência no Pará DJ Valdo Alves O grande maestro de Curuçá Curuçá Família 100% Curtição 100% Curtição é muito show, bicho Dança bem juntinho, junto com você Volta Volta Eu te juro Que dançar colado com você É bem melhor Volta Antes de noidar o bagulho Aproveita pra dançar com ela Puxa ela pra dançar Vai, vai No baí da saudade Tô louca pra dançar Aquela sequência que não pode faltar De te encontrar Volta Eu te juro O Cleito, a sua primeira dama Sueli Você A sua filha Vitória Volta Lá no quarenta Família 10 Seu carinho Me deixando Me fazendo enlouquecer Volta Agora Nicolau Agora as melhores Maestro DJ Valdo Alves Maestro DJ Valdo Alves As nuvens de chuva não trazem Alô São Sebastião de Itaquerão Tem músicas que faz o cara beber Faz o cara chorar O cara relembrar O cara congira e mandou Tipo essa aqui, ó Vai Vou esperar É assim A noite vai E o dia vem Pra você Com o raio Canta pra ela, vai Aquecer você O raio Raio de luz De amor Raio de luz Que traz o brilho Do amor Para pra ela, senhor Raio de luz De amor Toma a dor Amor Meu coração Pede só pra te amar Ficar com você Meu anjo Hoje acordei Querendo te encontrar Se eu não te ver Eu vou chorar Mais uma Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Amigo Sassá Quer te falar A Tainara também Da equipe Que louca de abraçar Agora sim, né Tainara Você e beijar E não desgrudar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não sei por cento, curtição Quero te namorar Maestro DJ Valdo Alves Pra te conquistar Ousar Armar Acho muito tempo que eu não toco essa, viu, Paulo? Pra te enfeitiçar Raimondelo Amigos de coração Amigos de coração Você é minha presa Como loba Vou te dançar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Como preso Vou te deixar Desses meus beijos Vem olhar pra mim Martiçô Minha safada Nazaré do seco Reveio Vai ser show Amigo Zé Luiz Amigo Zé Luiz 100% Copo seco Lá ligada a pé Azul Zé Luiz Veio É o patrão do gelo Danço pra você Danço a bebê Amor Só pra você Eu estou apaixonada por você E mesmo tem um jeito De falar do meu amor Que é grande sim Que é tudo enfim Que existe em mim Eu estou apaixonada Paulo e Andete dançando Eu estou apaixonada Por você Equipe Águia, o Nicolau E toda a família Inclusive o seu filho veio hoje O Vitor tá aí, meu irmão E sei por quê Tudo o que eu faço Penso em você Eu estou apaixonada São Miguel que tá querendo a verdade Fico esperando Paredão do rock Pega a pressão Minutinho Mais uma do Valbino Fran Veja Só pra ganhar um beijinho Rapidamente Depressa a dizer Família Figa do Brinado Eu estou apaixonada Voltando 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 O cara que tem dois amores Eu tenho dois amores Mas você Explica Quando ela Desculpa Sem miséria Já enterrando os 40 pacotes De sequinha Assim não está top Equipe Sem Miséria Mas você não explica Quando ela Desculpa Toda novela tem seu final De um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Porque eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Você não me explica Quando ela Desculpa Eu estamos iguais Vai, vai O Fábio ligando pra ela Alô, amor Vem me buscar Estou te esperando Tô aqui no Barça Nova Já teve minhas contas Estou sofrendo De tanta saudade Quase estou morrendo Pregaço Vai Um, dois, três Pra não giro na história Toma, toma, toma Quando o quê? Quando ela chega numa festa A galera se levanta E alguém se adianta Tira logo ela pra dançar Não lhe deixa nem sentar Bora, Vitor Pai e filho aí Você é vaqueiro também Não apoio Quando penso que um dia Em meus braços Ela vai estar linda Vai lá Fico a esperar Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei ser feliz Mais uma vez Encontrei você Você é tudo o que eu quiser Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei ser feliz Nosso amor é um barco sem velas A deriva no mar da paixão Marinheiro não vive em terra Sempre deixa sal Bora, família, desce Em cada cais ancora Alô, Maracanã Deixa o teu nome É, Vignava, mano Deixa eu entrar Nesse tema Deixa eu entrar Vou navegar Brisa da noite me cala Quando a saudade é maior Uma melhor que a outra Vai, gente Te amo em pensamentos Quando a três pés Me dói Estou escrevendo esta carta Pra dizer Família 100% Cultição Maestro DJ Valdo Alves Ego da música Pai Tão distante Muito longe Vou estar De você E você de mim Tenho certeza Que nem irás lembrar Que pra você Eu já existi Essa música é muito top, gente De que adianta Viver de aparências Pingir para o mundo Que tudo está bem É verdade, hein Enquanto a gente briga Tudo isso é ilusão No fim você só sabe Maltratar meu coração E se na minha ausência Você descobrir Que me amava Por isso que eu falo Tem que dar valor Quando tá junto Depois que perde, meu irmão Já foi, viu? Nem mesmo eu saberei Para onde vou Tchau, bebê Tchau, amor Até um dia Se a gente se encontrar Tchau, bebê Tchau, tchau Tchau, amor Para gostar você Pra você Eu nunca mais Acabou, acabou Acabou, acabou Tchau, amor Até um dia Se a gente se encontrar Se a família desce Vai, Messeria, ali Se eu nunca mais Amar nem a organização O Paulo Você Ele falou, Paulo Como é que vai ser Hoje, Paulo Você A noite vai ser boa E tudo vai rolar Tem festa no mormaço Show no africambar Lá no bora-bora O pagode vai rolar O prega corre E as meninas As meninas no lapinha Dançando de calcinha Garotas de programa No locomotiva Agito no pompilho Artistas no xodó Em São Sebastião E tá querendo É assim A noite vai ser boa E tudo vai rolar Daqui a pouquinho Tem Moisés e Gires O Clemerson 100% Curtição Na madrugada Na madrugada Rolando um brega Tupinambá Pop Toda comitiva Da galera A cria da safada Aqui Muito obrigado Também Na madrugada Rolando um brega Rock e o big Tupinambá Tupinambá Também O Nesse Vai, boneco O Nesse do Batatate Lá de Porto A lei No boteco do G7 Obrigado, Nesse Cagueado, Lasse Galera no bairro também Na Coimbra Tupinambá Tupinambá Isso é muito show Peguei, meu irmão Amigos Do bairro da Camboíra Ela põe a mão na cabecinha E vai descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Sem parar Ela põe a mão na cinturinha E vai girando Girando, girando, girando Girando o parceiro Você e ela lá Esse meu brega é carimbó 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 Um giro na história, gente Esse meu brega é carimbó Esse meu brega é carimbó Esse meu brega é carimbó Você já ouviu falar Esta é a minha canção Família e história Eu tenho uma garota Que é uma garota O Bido, Alilson Aimundo Galera, também do Papachã Foi um final de tarde Dormindo de verão Quando eu conquistei seu coração Você vestida jeans Camino de igual Batendo aquele papo As mastocadas E os olhos verdes Era uma tentação Eu canto com meu coração Um corpo de princesa Só anda sem Aproveita pra dançar Que já já tem bagulho doido Aproveita pra dançar Você pode até Gostar de tu rapaz Que libera Valdo Alves Valdo Alves Pode ser então Um outro cabeludo Ou mesmo ladrão de coração Um ator principal Ou mesmo papudinho Pode ver que eu não São Sebastião do Itaquene Oh, meu amor Veja pra quem tá seu coração Oh, meu amor Oh, meu amor O Renan é só primeiríssima A Viviane Já estou na área Boa, Renan Oh, meu amor A Mali também É de presária A Mali Ela trouxe uma saque de dinheiro Pra gente vestir o olho Amor Não pense que eu estou na solidão Vai, vai Eu fumo, mas eu não trago E quando trago Não dou pra ninguém Eu bebo, mas eu não pago Só num brinco Bora, pirangueiro Bora, bebê, pirangueiro Eu fumo, mas eu pago O Filso, sua primeira dama Também é a Larissa Sul do Conte Pra ninguém Eu bebo, mas eu não pago Eu nunca pago Eu nunca pago Uma gelada Se eu chego Sentando na mesa Pegando um copo Tomando a cerveja Não pago a despesa Não tem dinheiro Eu, 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 eu Sou pirangueiro Amanheceu E você não apareceu Endoideceu Meu coração Enlouqueceu Fala pra ela Fala pra ela Fala Como é que você sai tão cedo E não avisa eu Meu parceiro também O Cid Elisângela Nada que ela peça Todo mundo curtindo Demais Bem dizendo Obrigado, Valdão Eu acho que mereço De ti Uma inspiração A gente tá num bregaço Agora Curti demais, ó Pra tirar o pensamento Resenha da família Sem misera Que estão sempre achando Que vai querer Explodir Fim, mas galera 100% curtição Aí, frente a frente Vai Família 100% curtição Fica do binário No segundo Você me explicou Que não adiantou Meu coração continua Com ciúme, meu amor Você me explicou Mas não adiantou Meu coração continua Com ciúme, meu amor Tuba, 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 tuba Agora Valo, Maracanã Quem sabe canta Só vou pra cama Se for com a vizinha Só vou pra cama Se for de camisinha Só vou pra cama Se for de camisinha Só vou pra cama Se for de camisinha Só por amor não rola Só por amor eu não posso ir Porque a vida não é assim não Temos que pensar muito em nós dois E da nossa paixão Só por amor eu não posso ir E aí, Paulo César Do jeito que ele gosta Se for de camisinha E da nossa paixão Olha, gente, em janeiro Pela primeira vez na região Tá chegando A maior estrutura de som Do estado Pará e do planeta Só vou pra cama O paredão treme, treme Eu já tive prazer De tocar junto com essa galera Está por lá, meu parceiro Tonelada O Davidson Vai ser Essa festa Vai ficar na história Você não pode deixar de participar Em janeiro Da festa da comunidade Aqui de São Sebastião De Itaquerê O paredão treme, treme Pode parar Misturando as partidas Para maestro Maestro DJ Valdo Alves Página maestro Esse maestro é maluco É a pegada de vaqueiro É a primeira vez Abraço bem pro casal Recicazado Larissa E Wilson Amém se esse casal aí Tá curtindo com a gente Mata logo de beijo Vai ser o vaqueiro Feliz verdade Vem, mata logo de beijo Enquanto se vê Com saudade Puta que pariu, Nicolau O Nicolau e toda a família, viu? Equipe Águia de Santo Antônio Quero sentir seu corpo no meio Você é navado Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Pode estar desfaqueiro Puxa é lá pra dançar Amigo Jesus também de Salva Terra Lá no Marajor Inclusive Salva Terra Ou tá lá no Cílio de Jubim Dia 31 de outubro Quem chega a pular Maestro DJ Valdo Alves Já acabou com a saudade Vai ser o histórico Tô querendo te amar De novo O teu beijo me enlouquece Prepara pra coxiu Valdo e Salva Terra Vem, meu irmão A gente já fez E no dia 13 de novembro Vamos estar em Cachoeira Agora ali também Tô querendo te beijar O Marajor O Ronaldo Baixinho O Líder O Augusto O Baixinho O Líder O Augusto O Pochineiro Sem misera Já 40 bagotes Tô vendo, meu irmão Eu querendo te beijar de novo O teu beijo me Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo Cê por cento Cotizão Tá pensando o quê? Eu! Cê tá achando Que eu sou chiclete Mas joga essa mãozinha Lá em cima você Que não tem hora Pra chegar em casa E vai Você que deu a volta Por cima também Joga a mão no alto Vai Para o jogo Tô reverendo a situação Quem mandou Pensou que você ia sofrer Pensou que você Realmente ia ficar lá embaixo Não, não Eu tô chegando Te prepara Deu a volta por cima Vai Se prepara Que hoje à noite O outro rolê Não é pra gerar Joga a mãozinha Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Pois se prepara Que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Chegou a minha vez Maltratar Essa veio pra maltratar Diferente dos iguais Agora tá pensando o que? Cê tá achando Que eu sou chiquete Mas siga agora E já A música A música do FDM Tu não me merece O jogo virou Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher A farra e o paredão E eu tô chegando E eu tô chegando Preparar Se prepara Pois se prepara Que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Pois se prepara Que hoje à noite Eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Joga Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai chorar Vai o nosso amigo Wilson O Lobo O Genilson sabe O Giro Vou botar O amigo Lucas O Playboy também Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai É muito Shopping Esquita Pois se prepara Que hoje à noite Eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Chegou a minha vez E mal E as maneiras Quem sabe canta Essa música aí Vai Abre tua cerveja Dá uma golada E o para com o chime Agora cai de novo A minha cama E aquecer No meu coletor E aquecer Aí que me parece Tá mil graus Não tem hora Pra chegar em casa Meu irmão Só quem sabe Canta vocês Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Abandonado, dentro de um apartamento Ansiedade, coração Quero saber que não tem hora pra chegar em casa aí, hein É só bebida quente Quem é do Paísa, não dá um grito pra mim que eu quero ouvir Amor, hein Quem é do Remo faz barulho Tem alguém do Flamengo aí, tem, tem, tem É o que tá tendo Pedaço, fez amor pra todo lado Só vocês Tá doendo Vou baixar pra vocês cantarem pra ficar bonito, viu E ela não tá me atendendo Oh, Deus Me atende Joga Ai, que vontade de tacar meu celular O Leandro também O Thiago Ei, do Curiota Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Pra quem terminou Se tu não aguenta O empresário também Se sabe que eu Quando tô sozinho Só quem tá solteiro Canta comigo E lá com a quarta O empresário também Do Caranguejo De carapé Assunta Chamei lá pros amigos Que chamam as amigas Passou o vídeo Foi só o quê? Foi só o quê? Foi só o quê? Aí foi só o Stories O Stories Com o paredão ligado E as garra Foi só o quê? Foi só o Stories O Stories Quando tu viu a Maria Abateu o sinal E dança, bebeu Aí foi só o Stories O Stories Com o paredão ligado Já já tem mais um prêmio No Bingo Foi só o Stories O Stories Quando a mix já tá mara É o que eu escuto quando ligo Essa música aqui também é muito top Não podia faltar hoje, ouviu? Tá você dentro da família Sem miséria E tá tudo bem Sentimento Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei bom do Só quem sabe Só quem sabe canta Quero ouvir vocês E dessa vez não vai ser diferente Só quem é da paz Que é do amor Vai cantar Vai Vai ver que um dia A gente se encontra Vai deixar uma casa Tomar conta A equipe fica no Blinado No 40 Minha menina Eu te amo A equipe que realmente Dá um show Junto com o Carlos Carlos Santana No Cleio No ouro Vodesson Santana Vai deixar o Ronaldo Marcelo Vitória também Muito obrigado Toda essa equipe Fica do Lhaço E o Charles também E a menina Vitorela Sobreno Gustavo Vinícius Da equipe Marinho sem frota Eu te peço Então volta Te peço O Zé Luiz Sem por cento Com você Te peço Então volta E garapé As penhoras tocando Pra gente beber Pra gente dançar Vai achando Que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grão Você que não dança Pode abrir uma cerveja Vai achando De boa Trocar o meu beijo Pelo dia Menina Safata Quando a saudade Se bater Você vai chorar Quem sabe que anda vai Vai ligar Querendo voltar Só vocês agora Eu vou falar Que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro Taredes no quarto Segura aí, Nicolau Você vai ouvir Só cinco da manhã Segundo Eu vou falar Que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro Você vai ouvir Eu te amo Por segundo Por segundo Até doido Vou levar pra cá Prepara o bingo Após essa tem o bingo Maestro DJ Valdo Alves Cadê o Moisés Vem, cadê ele Vem, Moisés Não, chega Moisés Bora tocar um pouquinho De rock doido Daqui a pouquinho O Valdo volta de novo A festa Vai até amanhecer Tá aqui o moleque responsa Realmente o cara Você vai ouvir Que tá aí nas plataformas Também Entrando aí No ramo da aparelhagem Mas eu gostei Desde tarde aqui Tá virando bicho E agora A gente vai abrir espaço Também pra ele tocar um pouquinho Pro nosso povão Prepara tudo Moisés Após domingo Tem você no rock doido Como o segundo Sem miséria Equipe sem miséria Sucesso absoluto em qualquer lugar Muito chope, meu irmão A equipe sem miséria Tá na área Então arreia gelada